E agora, com a palavra, o coordenador científico do evento. Eu, encaminhando para o final, eu gostaria de fazer os meus últimos agradecimentos, primeiro aos desembargadores Ricardo do Vale Pereira, o desembargador Avivian, o desembargador, diretor da escola, Vitor Laus, os desembargadores que antecederam a escola, como eu falei, esse curso foi gestado na gestão anterior, o desembargador, destacadamente, eu saudou o desembargador Pamplona e o desembargador Orvali, que acabou administrando a nossa escola da magistratura ultimamente. Queria agradecer os servidores da EMAGES, que propiciaram mais uma vez um curso de qualidade e, de modo muito especial, queria agradecer aos colegas Luciana, Clênio e Donizete, que foram incansáveis em me auxiliar na organização desse evento. Com a apresentação de casos, com a sugestão de nomes, esse foi um evento que foi feito, eu sou coordenador, mas foi feito, pelo menos, com essas quatro pessoas, contribuindo decisivamente, procurei ouvi-los e eles foram muito gentis em apresentar sugestões e os casos que foram debatidos, eles coordenaram, apresentaram, enfim. Foi uma proposta, não uma organização, não exclusivamente minha, mas foi uma proposta, uma organização dos comitês de saúde dos estados que estão trabalhando com isso diariamente. Agradeço ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região por propiciar isso para todos nós e eu tenho certeza que saímos daqui talvez com mais dúvidas do que chegamos, mas também com a solução de outras dúvidas que trouxemos de casa antes de chegarmos a esse evento. Ouvi de vários colegas que vieram falar comigo que o evento foi extremamente proveitoso e eu posso afiançar que, para mim, apesar das minhas múltiplas ausências aqui durante o evento, para mim foi muito proveitoso. As palestras foram de altíssimo nível, todo mundo colaborou muito e as perguntas dos colegas, as dúvidas que cada um dos senhores externou também são dúvidas e angústias com as quais eu compartilho. Mas saio agradecido e saio feliz porque passamos três dias aqui com um trabalho muito profícuo. Encerro agradecendo essa judiciária do Paraná que nos propiciou esse espaço e esse evento. Devolvo a palavra à desembargadora Vivian. Então, declaro encerrado o evento e cumprimento mais uma vez os organizadores pela excelência do trabalho que foi executado.